E aí galerinha, momento divertido no show do Gustavo Lima e ele ensinando matemática para uma mini-fã em cima do palco. Mas parece que ele não leva muito jeito não, viu? Vejam agora, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. O que me derruba é o ponto guiso. Eu já fui muito bom em matemática. Raiz quadrada de 7, quanto que é, pô? Quanto que é a raiz quadrada de 7? Quanto? Eu também não sei. 49. Né não? Eu chutei. Você é bom em matemática? Então faz uma conta de matemática para ele, vai. 7 vezes 7. 8. 7 vezes 7. 49. 49. 2 mais 2. 4. 4 menos 1. 3. Boa! 0 mais 1. 1. 1. 1 menos 0. 0. 1. 1 menos 0 continua 1. 0. É 0 ou é 1? É 1, não é? É nessas que a minha professora de matemática me pegava. Ela chamava Cristiane. Ô, mulher marvada. X mais Y dá 25. Aonde? Que letra mais letra dá 25? Eu nunca vi. Né não? A hora que ela inventou esse negócio de raiz quadrada, eu falei assim, pai, não quero mais estudar. Eu não vou na escola. A partir da 7ª série, eu vazei. Dá pra quê?